Lepo Lepo Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor Outubro cidade Tem um emprego e um trabalho E o dinheiro está no caralho Acho que foi um Lepo 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 Lepaste Tem um emprego Lepo 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 Lepaste Tem um Lepo 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 Lepaste Tem um emprego e um trabalho E o dinheiro está no caralho Acho que foi um Lepo 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 Lepaste Tenho um treí, po, lê, po, lê, po, lê, po, lê, po, lê, paste. Tenho um... Lê, po, lê, po, lê, po, lê, paste. Será que ela vai querer? Tenho um treí, eu não trabalhe, seu dinheiro está no canal. Acho que sou um lê, po, lê, po, lê, po, lê, po, lê, po, lê, paste.